DJ Alex da VS, um cara cachorro DJ Alex da VS, um cara cachorro DJ Alex da VS, um cara cachorro Safado pra caralho, tá comendo o morro todo Safado pra caralho, tá comendo o morro todo Safado pra caralho, tá comendo o morro todo Tá comendo o morro todo DJ Alex da VS Um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo um burro todo DJ Alex da VS Um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo um burro todo Tá comendo um burro todo Safado pra caralho, tá comendo um burro todo Bota pica safada sem vergonha, você tá dando a pica doida de maconha Bota pica safada sem vergonha DJ Alex da VS Um cara cachorro DJ Alex da VS Um cara cachorro DJ Alex da VS Um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo um burro todo Safado pra caralho, tá comendo um burro todo Safado pra caralho, tá comendo um burro todo Tá comendo um burro todo DJ Alex da VS Um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo um burro todo DJ Alex da VS, um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo um burro todo Tá comendo um burro todo, safado pra caralho, tá comendo um burro todo Tá comendo um burro todo, safado pra caralho, tá comendo um burro todo DJ Alex da VS, um cara cachorro, DJ Alex da VS, um cara cachorro DJ Alex da VS, um cara cachorro Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado